E a situação está mesmo muito complicada, né? Belo Horizonte já está no quarto dia de névoa seca que esconde o céu e afeta a saúde. Só em agosto, 52 mil atendimentos relacionados a problemas respiratórios foram registrados. A recomendação é, infelizmente, evitar a exposição ao ar livre e manter a hidratação. O fenômeno que chama a atenção da população tem nome, névoa seca. São uma soma de três fatores. Primeiro, nós estamos com a predominância da massa de ar quente, que não deixa que massa de ar frio e nem úmida chegue aqui na nossa região. Segundo, a falta de umidade, que já está batendo recorde. E terceiro, são as queimadas. Quando a ar queimada libera gás carbônico, metano, fuligens em si só, que colaboram para que a atmosfera fique com essa conotação um pouco mais embaçada. As estações meteorológicas da capital registraram baixos índices de umidade, chegando a 10%. A qualidade do ar na cidade é considerada muito ruim. Na casa da Adriane, bacias com água, um edificador e muito soro fisiológico fazem parte dos cuidados para minimizar os impactos do cenário atual. Além disso, a gente usa alguns recursos, como eu lavo o banheiro, deixo ele molhado, trazer umidade para casa. A gente coloca a toalha na cabeceira da cama também, bastante molhada. A névoa faz com que a luz do sol fique alaranjada. Pode até parecer bonita, mas é sinal de que tem algo errado. Alerta para a saúde, especialmente para quem já sofre com problemas respiratórios. Só no mês de agosto, as UPAs e Centros de Saúde Municipal realizaram mais de 52 mil atendimentos relacionados às questões respiratórias. BH chega ao quarto dia com esta névoa tomando conta do céu da capital mineira. A recomendação é evitar a exposição ao ar livre e reforçar a hidratação. Nós estamos mais sujeitos a ter ressecamento das nossas mucosas, com ressecamento dos olhos, do nariz, da garganta. E com isso podem aparecer sintomas respiratórios, obstrução nasal, ressecamento, tosse e rouquidão.